Nova Era Games, loja de consoles e jogos digitais, links na descrição. E aí, gente, gente. Que isso, moreca? Caraca, moleque, tem que fazer uma palhaçada de vez em quando. Ô Lucão, cê não tá querendo admitir, mas cê é um tradimod, tá? Que isso, mano? No campo, no campo, no campo, no campo. Ah, perto do aeroporto aqui, no meio do mato. Ah, já era coronhada ou não? É battlefield. Chapaco, coronhada tá liberado, hein, Chapaco. Tá liberado, tá liberado. Aí, cara, tudo manda aqui. Aí, da onde, mano? Ah, porra, velho. Ah, o Lucão tá usando capacete. O Lucão tá, o Lucão tá, o Lucão tá. Ah, o Lúcio é... Na moral, não vamos chorar por causa do capacete, não, tá? Chato. Ah, porra, cara. Ai, ai! Ah, velho, meu carinho não morreu, velho. Ai, merda. Lúcio, como você não morreu? O ruim é que os caras pegam nas costas aqui, né, velho? Nossa. Olha. Caraca, os caras pegam nas costas. Eu sou hack? Olha o Lucão camperando ali, eu sou hack? Ai, caramba. Caralho, roubaram a minha kill, velho. Sai! Ah, quem que você tem lixo? Rapaz, aqui é paracatute. Sai fora, Chapaco. Olha que lixo, mano. Aqui é paracatute, é o Seacorda e já tomou. Mano, se o Chapaco pudesse rastejar aqui, ele vinha rastejando só pra pegar na coronhada. Ah, tava aqui mesmo, hein, velho. Nossa, velho. Mas o Bruno tá ali mesmo, não tem um era que tá na frente. Ai, ai, tomando as costas. Eu não sei quem me matou das costas, não, mas muito obrigado, mano. Polucão, porque me salvou da coronhada do Chapaco ali. Ih, então, mano, já nasci tomando na nuca. Olha o Chapaco. Sai, ai, caramba. Vamos embora que vem. Apareceu o outro ali. Rapaz, na moral, o Crazy colocou hack, mano. Tenho certeza. Colocou, colocou, tá muito estranho. O Crazy estava lá atrás, velho, é o Chapaco, mano. Vamos procurar hack de lojas de português. Ai, não, eu nem vi dinheiro também. Doido. O Crazy tá muito estranho, mano. Tá muito estranho. Eita, o Crazy, velho. Eu tava rolando, ele matou rolando. O Crazy, o Crazy foi o primeiro a matar-mata, ele não tá pra cima. Aí. É verdade. Não, eu fui eu que te peguei agora. Não, eu morro a cura na nuca, viado. Que? Tô tentando calar do fundo, mano. Ô, Chapaco, que hack é esse aí? Que foi, meu pastor? Passa pra nós aí, Chapaco. Eu não faço, não. Tem que você passar o seu pra mim, aí eu faço. Ah, rapaz, a habilidade não é uma coisa que você transfere assim, não. Alguém me salvou aqui. Mas, mano, roubaram a minha kill, TJ, roubou a minha kill. Porra. Ó os chapaços, velho. Nossa, Chapaco, que você tá só a gola, tu ia te matar agora, mano. Tô só a gola, tá bom, já, pai. Nossa, mano. Ah, não, mano, não, não. Tô ficando bolado, velho. Eu tô miando os caras, os caras tá indo lá e tá só soprando. Ah, velho. Três vezes já. Tens a na morte, velho. Ah, meu Deus. Só pega por trás. Três é a treze, pessoal. Nossa, mano. Ah, não, velho. Na hora que eu vou ficar recarregado, eu tô com a treze, cara. Ah, não já entrei, velho. É, Brian. Ah, para, velho. Tá tomando o tiro da tua, também. Ah, sempre tem que ter dois, né? Sempre tem que ter dois. Se não for dois, não tem como. Vai, Chapaco. É, velho. O que você quer, filho? Já morreu três vezes. Ah, que rock é esse, TJ? Que rock é o quê? Roladinha. Ai, caramba. Que leve tudo na baixa. Ai, bota não, Lucão. Bota não. Mano, não adianta não, velho. Ai. Ah, filho, dos dois lados. Ah, filho, dos dois lados. Eita, porra, TJ. Ai, caralho. Ah, ele virou um piruleno aqui, velho. É, tem horas que não dá para ver os caras, velho. É Brian. Olha isso, velho. Ai, caramba. Em vez de meu carinha rolar, ele pulou. Sai, Chapaco. Ai, ai. Eu tenho de volta. Sai, mano. Olha o Lucão saindo do meio do marco, mano. Levantando igual um demônio. Caraca, olha o Eric, mano. Caraca, o Eric, na moral, esses caras que ficam, que nascem nas costas, velho. Dá maluco, não morre, viado. Eu achei que o jogo permite, né, galera? Ah, velho. Aí, o Lúcio, até trocou de traje, o RD. Oi? Tinha falado. O RD trocou de traje. Tinha falado. Quem trocou de traje? O Lúcio. Que início, mano? Não, mano. Eu não reclamei do Lúcio, não. O Lúcio tá jogando nós desde o início. Ah, velho. Ele tava com aquele traje todo brindadão. Ele ia matar outro. Ele tava com o traje de capacete. Não tem como, velho. Isso, velho. O Duque nasceu, tava fiscando. Ele me matou. Mas saiu um vídeo onde eu tombei. Eu não vi aqui, mano. Matou o Serão. Ou seja, matou o maluco subindo o bagulho. Tem que recarregar bem na hora, né? Recarregar bem na hora que o suplementado aparece ali. Pra depois ficar falando. É normal. Ah, é. Acabou o Lúcio no Crescento. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Ah, velho. É o Gidinho vindo na coronhada, viado. O Gidinho. Agora, o Crescento só serve pra mimiar. Só pra te miar? É. Ele mimi e depois vem um e mata. Vai ver ele tá achando que você é um gato. Caralho, o Crescento dá uma bug no chão rodando, velho. Ah, velho. Morri pra quem, velho? Ah, porra. Acabou a bala, Rafi, velho. Ah, mano. Que merda. Acabou a bala. Ah, essa é uma boa do Mareca melhor. Meu Deus do céu. Você brotou aí? Uma hora que você vê ele em qualquer lugar, né? Não, eu mato o Verde, mano. Tendo o Verde. Ah, velho. Na hora que eu ia matar o outro, o Lúcio me matou, velho. Olha o Chapaco daqui, covardia, mano. Ah, velho. Eu tô nascendo e morrendo. Ah, Verde. Ah, achei que a gente matou o Gerek, mano. Por que que o... O Gerek tá parado? Ele tá triste que vocês não chamei aquilo, não. O Chapaco tá querendo dar gronhada, velho. Bugou aqui, velho. O cara aí tá querendo dar certo, velho. Ai. Oxi, eu tô comendo. Ai. Colocou na moral, meu velho. Ele no meio da gravação. Colocou o traje de cavalo de novo? Colocou o traje de cavalo de novo, velho? Ah, roubaram a minha kill, velho. Aí. Três de traje de cavalo? Ixi, o Loco se escondeu, velho. Caralho. O cara de cavalo aí, velho. Morre. O cavalo me abalha. Acabou essa vida. Ah, velho. Não tem dois lados. Não tem alguém aqui. Olha lá. Olha o lixo aqui, ó. Tomou na orelha. Ai, caramba, velho. Nossa, mano. Olha o cão da vida, mano. Foi pro Pokémon, Lúcio. Foi pro Pokémon, Lúcio. Eu gostei desse mapa aqui. Ah, velho. Tiro com o caralho. Ah, velho. Sempre nasce um, velho. Lá vê esse cavalo maldito aí, ó. Filho, ó. A cada um segundo nasce um milhão de pessoas no mundo. É verdade. Caraca. Sai, Loco. Ai. Olha o TJ, tá vacilando, velho. Ai. Cacete. Ai, caramba, velho. Olha o cão, mano. Caraca, velho. Só um tiro do TJ, do Eric. Caraca, não morre não, Crazy. Ah, não, Crazy. Calma, Lúcio. Calma, Lúcio. Ah, só pra que o TJ já tava rolando, velho. Caraca, velho. Nossa, Eric. Na moral, Eric. Desinstala esse hack aí, Eric. Que isso? Que hack? Deixa eu subir, deixa eu subir, deixa eu subir. Já sobe, já desce. Ai, caramba. Caraca, meu lugar, eu tava tirando pro céu. Tá doido? É sério pra mim que tava tirando pro céu. Ah, muito bom, Lugão. Tá quase morto, velho. Nossa, mano, de onde? Mano, na moral, aqui tem que esperar a bala acabar, porque se você for parar pra recarregar, você vai tomar um tiro. Ai. Sim, mas o mal é esse também, de recarrega. Ah, o que é isso? Mentira, velho. Aí você fica recarregando o nosso, você tá matando o cara. É claro que você tá na treta, né? É. O cavalo maldito. O cavalo maldito. Ai, caramba. O mato atrapalha tudo. O TJ, você perdeu o David de ontem no Fortnite. Ah, amarelo. O cara matou o David, TJ. O David, ele deu um gritão. Ô, seu macaco horrível. Quem falou? O David, do nada, mano. Falou com quem? Gritou, xingou o cara no Fortnite, daquele jeito. Aquele, aqueles ataques que ele dá, tá ligado? Ô, seu macaco horrível. Por que é isso, David? Tá mentira que ele falou isso. Sério, pô? O David já é uma pessoa. Eu vi de lá, tá não, do David. Tem um pegando cover aqui, mano. Ah, é, travou. É, Riden, eu posso mastigar? Não. Na moral, já. Mata-mata é brabo, velho. Ai, não rolou de novo, velho. Ai, ai. Brian! Ah, Duque, na moral, Duque. Ali? Que? Abonha a cena, velho. Eu vi isso aí, eu não sei. Eu não reflexo comigo. Eita, porra. Ah, eu não sou a torre dentro do... Onde, mano? Só por amor, não. Chapargos ainda tá dos outros pegando a Coreia. Ô, que sério. Matou, né? Tá com a ladinha da cor. Aí, ó, ele aqui, ó. Vai me pegar. Toma aí também, ó. Para largar a mão desse... Bicho. Toma. Ai. Mano, esse Chapargos, ele é muito engraçado. Do nada, ele passa na sua frente, correndo, indo atrás de alguém. Esse pessoal atira, ele só vai na coronhada. É. Que isso, rapaz? Ai. Meu, nego, não deixa eu pular. Ué? Ué? Pula. Nossa, que é um bloco. Não, massa, massa. Alá, eu macho. Não, mas se você rolar primeiro, vocês estão na vontade. Eu fico é bugado. Eu fico é bugado. É, é, mano. Ai, ai. Caraca, eu vi essa traquinagem aí, ô, Chapargos. Nossa, Eric, na moral, mano. Você viu? Ah, p... É, praia? Minha mira, puxa aí outro. Puxa aí outro. Minha mira, velho. Na hora que o... Ah, velho. Minha mira tá puxando aí outro. Mano, olha. Mano, olha pra você ver o que eu tô percebendo. O Lucão jogando pra caralho aí. Mas deixa ele perder. Vai lá que vai falar de conta mod. Sim. Agora ele tá em silêncio. Viu, 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 Duque? Agora ele tá em silêncio. Agora ele tá em silêncio. Verdade. Sacou? Mas tô rolando aqui. Você rolou primeiro, depois eu rolei. Aí eu vou te matei. E aí, Maureka? Vai ficar nessa palhaçada aí? Mano, eu quero a RD. Você quer o quê? Ixi, pegar a Thumb do RD? Você quer fazer um clickbait comigo? Ah, também. Eita, porra. Tô tentando achar que ela tá vindo um tiro. Esse print tá de um forro. Aí, ó. Fez a Thumb do que você queria? Eu vou te mandar pegar na coraela. E o quê? Rola depois que leva... Ai, chavate! Do nada do que aparece aqui, mano. Muito pilantra, mano. Muito pilantra. É, fone, é isso. É, pra namorar. Ô, rapaz, Fácula de direito. Ai, caramba! Ô, Lucão, na moral, Lucão. Não tô nem te vendo, Lucão. Não tô nem te vendo, Lucão. Ai, tá porra. Caraca, chavate. Acabou, hein? Acabou, viu? Acabou, falei bonito, né, mano? Tá, doido. Nasceu outro, não deu um. Ah, eu ia matar o TJ, né? Eu ia do lado, velho. Nossa, gr. Ah, foi o Wallace nas costas, mano. Nossa, cê aqui me matou. Tem que morrer mesmo, RD. Mas, cara, eu sou pilantra? Puxa, moleque, vou achar chaparro. Tem a GL, mano. Ah, tá matando aqui, ó. Ai, ai, tá com uns três atirando. Ele pulou. Cê pulou. É, ele pulou. Tá um caralho, gente. Uma bala. Ah, mano, pelo amor de Deus, cara. Mano, velho, o Gidinho não aparece o mapa, velho. Não aparece, porque ele não tá jogando. Ele tá jogando ao GR, eu sou arrombado. É, maluco, chato, né, mano? Taca, velho. Então, cala aqui. Nossa, o maluco tá andando doido, velho, maluco ali. Ai, ai, agora acabou minha bala. Agora que eu vou fazer uma sequênciazinha bonita. Olha isso, olha isso. O G, por que cê não vem de frente, G? Nossa, cê não apanha já na minha frente? Ah, deixa eu te trombar, você é uma zero hora da noite, mano. Ainda mais e os ar. Cê vai morrer, pí, cê vai morrer, pí. Ai, caramba. O cara me mato. O cara me mato rolando, velho. Como assim? Ah, o do campo. Cê acha que ele mata isso? Cê acha que ele mata isso? Ah, velho, uma fonte. Eu vou tomar na orelha aqui. Ah, eu subi no bagulho. Ah, cê acha que ele mata isso? Tô dando muita assistência, velho. Ai, ai. Peguei nas costas não, você mandou eu ir de frente contigo, pô. Eu não vi você. Eita, me matou rolando, velho. Droga, um pouquinho mais pro lado eu matava ele. Ah, meu Deus do céu, to com medo de colocar aqui. Rapaz, a voz... Se tem uma coisa que eu não to escutando esse mata-mata, é a voz do Craze. Eu to falando? Tô falando muito, cara. Ô, Lucão. Tchau, velho. Ah, não, Lucio. Ah, Lucio. Ô Lucio, ô Duque. Ah, velho, eu morri, velho. Ô Duque. Ô, mano, tu passa bem na minha raia de tiro. Ai, eu quero só levar o tiro que eu morri, velho. Nossa, mano. Ô Duque, ô Duque, ô Duque, ô Duque, ô Duque, ô Duque, ô Duque. Ô Duque, ô Duque. Ô, mano, onde tá o Ericsson? Mano, eu do céu, velho, eu to nascendo e morrendo. Merda. Nas costas, nas costas, nas costas. Toma, moreca, aprende a pegar na porta aí. Hack. Hã? Eita! É isso, mano. Caralho, tem um pouco, hein. E aí, Lucão, vai zoando, vai zoando que eu vou fazer isso. Tô zoando, velho. Vai zoando. Quando você cair, quando você tá... Eu não escutei, eu não vou falar nada. Eu não escutei, eu não vou falar hehehe. Não, ele matou, hehehe. Ele tá matando e tá dando risadinha. Ah, não. Agora, agora... Tá de conta mod, Lucão. Tá de conta mod. É, tô. Conta mod pra caralho. Eita porra. É, ó. Tá de conta mod. É, tô. Conta mod pra caralho. Eita porra. É, ó. Tá de conta mod. Tá de... Tá de nível mais alto. Conta mod. É, ó. A mãe, a mãe, a mãe. Véi, rapaz, véi. É verdade. Por isso que ele tá ganhando. Sim, sim, sim. Ele tá usando aquele colete blindadão. É, e também... Eu dou tiro nele e o bichinho não acerta. O bichinho não toma tiro não, véi. Eu também não. Eu também não. Isso, mano. A gente não morre, não. Entendi, entendi. Então, Lucão tá de conta moda. Ai, não acontece. Ai. Lucão tá de conta moda. Que porra, eu te matei na sua frente, é? Não, vai tá na moral. É sol. É sol. É sol. Tá gastando, viado. Nossa, crazy. Coloca a midday, hein. Midday? Não é, pô. Porque é 15 minutos aí o tempo vai passando. Ah, moreca. Interminado. Ah, ele vai me matar. Toda hora eu tô com tudo isso. Mano, que milagre é esse? Bota 52. Quase você não viu RD nessa parte. Caraca, fiquei em segundo, mano. Ô, Lucão. Para com isso aí, mano. Desliga isso aí, pô. Do nada você liga um hack, tá ligado? De conta moda. Tá de conta moda. Tá de conta moda. Tem mais poder. Ah, não. Tô recebendo. Ó, coletivo. Ó, coletivo. Aí, ó. Tá vendo? Traje do Jiraya. Beleza, mano. Mano, na moral, na próxima... Eu vou montar um traje boladão também. Também bom. Próximo dia cê vai ver, pô. Cê vai ver a próxima vez. Não pode, sim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.